É, me enchei da penha, um minuto todo, hoje enzoado com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo teu amor Me enchei da penha, um minuto todo, hoje enzoado com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo teu amor Me enchei da penha, um minuto todo, hoje enzoado com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo teu amor É, me enchei da penha